Boa tarde, senhores. Aqui é a FTA de Aguarilho. Vou mostrar pra vocês um golpe, uma verdadeira foto de honestidade que acontece com o pessoal que precisa da água e do programa do governo. Que é pra colocar água nas residências rurais. Pois é. Aí o cara vai e pega o GPS do veículo, né? Coloca aí um carro pequeno, não entrega água e roda. E toda a rota que o caminhão deveria estar fazendo, entregando a água pra dizer que estava fazendo o serviço, né? Prestando o serviço, entregando a água como deveria ser feito. Então, quando a gente também é um cidadão aqui que foi pego com arma de fogo e o Beto mora na área e diz que há dois meses não chega água na casa dele. Olha só como é que funciona aqui o golpe. A bateria, o GPS aqui. Provavelmente dois caminhões, ó. Tá aqui os dois caminhões, ó. As placas dos dois caminhões, certo? As placas dos dois caminhões. Tá aqui, ó. As baterias que mantém o GPS ligado. Isso aqui era pra estar dentro do caminhão pipa, certo? Tá aqui, ó. A planilha onde diz, né? Os locais onde eles deveriam... O itinerário todo do caminhão, onde deveria estar passando, né? Que não passaram coisíssima nenhuma, certo? Deixando de abastecer aí a população, né? Deixando o pessoal tudo por sede. Vão ser conduzidos pra delegacia, foram presos, certo? Flagra, né? Porque vão ser conduzidos pra delegacia, por proveito que você tem essa cabeça.